Desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas antes de continuar, peço que deixe o seu gostei no vídeo, e se quiser ficar por dentro de todos os vídeos lançados aqui, basta se inscrever no canal, obrigado! A cantora Pocah roubou a cena nesta quarta-feira, 28, ao compartilhar uma série de cliques na sua rede social durante o aniversário da influencer de Punta Cana, Gabi Lopes. A cantora resolveu mexer com a imaginação dos fãs e seguidores e quebrou a internet com uma ousada foto de férias. Pocah resolveu se bronzear à beira da piscina e apostou em um biquíni verde neon para dar uma força extra ao corpo da musa durante o banho de sol. A funkeira recebeu muitos elogios dos fãs, com a legenda, Punta Cana Vibes. Esbanjando tanta beleza, o que não faltou foi elogios à estrela, no espaço de comentários. Pessoalmente ainda mais gata, escreveu uma fã, simplesmente esplêndida, escreveu outro, linda rainha, elogiou um seguidor, sempre linda, elogiou um último seguidor. O post da musa está cada vez mais ganhando comentários e curtidas a cada hora que passa. Deixa logo abaixo seu comentário e sua opinião. E não se esqueça de deixar o seu gostei, um beijo, e até mais.